Uma onda de perseguição sem precedentes vem mostrando os reais perigos de dar mais poder ao Estado. Neste contexto, doações são questionadas e geram informações que desagradam o governo, que avança como um pitbull, mas a culpa é do desastrado Alckmin. Lula faz um ensaio de campanha, mas esquece de retirar um elemento do script, as risadas. Janja acomoda doações em avião da FAB e vira piada na internet. E a jornalista Eliane Catanhede vira meme ao comparar a tragédia no Rio Grande do Sul com o roubo de suas joias. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, Um canal que busca reforçar que credibilidade não é algo que pode ser adquirido por imposição ou dinheiro. Os danos causados pela censura podem ser irreversíveis quando o modelo aplicado se torna algo cultural. Na Coreia do Norte, muitos cidadãos consideram normal reservar um cômodo e pendurar um quadro de Kim Jong-un para uma espécie de adoração. É claro que estamos longe disso, entretanto, não muito longe. O advogado Juan Nascimento Batista criticou uma notificação extrajudicial da Advocacia-Geral da União. A Advocacia-Geral da União acaba de enviar uma notificação extrajudicial ao X, sem a existência de um processo judicial, requisitando a identificação e censura de usuários que criticaram o governo federal na calamidade que assola o Rio Grande do Sul, incluindo meu cliente. Seu cliente recebeu a notificação extrajudicial por compartilhar uma informação que pode ser classificada como duvidosa e dizer que o governo Lula está gozando com o pau dos outros. O advogado afirmou que a AGU está requisitando informações para a investigação e responsabilização de diversos usuários que compartilharam a postagem sobre a distribuição de cestas básicas. O advogado também denuncia uma amplitude sem precedentes. Há um processo administrativo não judicial, fundamentado na lei de fake news e no marco civil da internet, que visa responsabilizar usuários que criticaram o governo federal em sua atuação no Rio Grande do Sul, abrangendo mais de mil perfis no Twitter. A informação correta a respeito da logomarca do governo e das doações deveria ser exclusivamente do governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin publicou as doações com o logo sem qualquer descrição ou explicação, deixando a interpretação completamente vaga. Após receber críticas, Alckmin conseguiu piorar a situação, ao retornar com uma resposta completamente bagunçada. Postando a doação com o logo do governo, ele afirmou O momento é de união e de solidariedade. Espalhar fake news é crime. É uma covardia contra o povo do Rio Grande do Sul. Ontem, publicamos uma portaria para facilitar a chegada no Brasil de doações de produtos usados, como itens de vestuários e até mesmo máquinas e equipamentos provenientes do exterior. Doações internacionais de itens novos sempre foram e seguem sendo permitidas. O que a portaria faz é facilitar e atender o Rio Grande do Sul as doações de itens usados. Ele posta doação neste contexto e fala em doações internacionais de itens novos. Se fake news é crime, como devemos tratar uma informação completamente bagunçada? Portanto, na altura da denúncia, o erro foi do governo, por criar confusão por falta de competência comunicativa. Só no dia 13, o governo soltou uma nota onde o título aparece o verbo comprar. Porém, na matéria, se utiliza apenas o verbo adquirir, dentro de um contexto pouco explicativo de licitação. Estamos em ano de eleição e a divulgação da logomarca do governo acaba sendo um panfleto político, que explorou um grande desastre. Lembrando que Lindenberg Farias perdeu seus direitos políticos por cinco anos dentro de um contexto muito semelhante. Ao dar ênfase à imagem em detrimento da informação correta, a Alckmin deixou claro nas suas postagens que a intenção era panfletária. Quando o governo busca atacar quem interpreta algo que não tinha contexto por pura incompetência dos responsáveis pela informação, a sinalização não é positiva do ponto de vista republicano. Estamos falando de ações sem precedentes que alguns ministros do STF diziam que seriam temporárias. Parece que o Estado, na figura de Lula, virou uma espécie de mal-me. Como já afirmaram, nem o regime militar foi tão audacioso. Seria fundamental que os parlamentares levantassem essas ações contra a liberdade de expressão. Mas o modelo autoritário vem escalando o Monte Olimpo, sem qualquer contrapeso. E o desastre no Rio Grande do Sul parece estar sendo um catalisador deste processo. Dar mais poder ao Estado é sempre uma má ideia. Agora, estamos vendo o governo federal tentando transformar informações verdadeiras em fake news. O Gazeta do Povo publicou que, até o dia da denúncia, as fiscalizações e autuações a caminhões foram comuns por dias no Rio Grande do Sul. A credibilidade não pode ser comprada ou imposta por decisões judiciais. E nesse processo de escalada autoritária, máscaras estão rachando. Lula fez seu marketing em mais um ambiente fechado e controlado, com direito a beijo político em crianças. Marcas de muitas campanhas. O grande problema foi que esse modelo, pelo menos nas campanhas, são seguidos de muitos sorrisos. E não é momento adequado para sorrisos. A esquerda criticou a falta de entusiasmo do progressista Eduardo Leite, que não exaltou Lula naquele quadro panfletário. O jornalista Samuel Pancha fez uma reflexão sobre esse momento um tanto constrangedor. Com dificuldade de entender uma galera problematizando um governador manter a expressão fechada em um evento relacionado a uma calamidade que avassalou o Estado que ele governa. Estranho é quem estava dando risada. Mas esse não foi o único momento constrangedor. Janja, ao lado do ministro Barroso, deu uma cutucada em Paulo Pimenta, por não estar adorando Lula durante o seu discurso. É, e esse distraído será, de certa forma, o próximo governador do Rio Grande do Sul. Já que o PT parece não confiar no atual governador para gerenciar a crise no Estado. Segundo a Globo News, que parece ter um canal direto com o PT, afirmou que a decisão foi criticada por integrantes do partido. O deputado Luiz Felipe de Oleans e Bragança afirmou que a esquerda busca obter ganho político em situação de crise. Aproveitando a tragédia, Paulo Pimenta foi nomeado governador, de fato, do Rio Grande do Sul. Claro que Eduardo Leite ainda é o governador eleito, de jura. E o título do Pimenta será outro. Mas que diferença isso faz? A tradição da esquerda sempre foi de obter ganho político em situação de crise. A Globo fala em erro, mas, convenientemente, omite que o PT, como um todo, é um erro monumental. É como pedir para um primata do período Plioceno ser o responsável pela construção de um aqueduto em Roma. O governo Lula quer resgatar algo que nunca possuiu. Credibilidade. Bom, isso ficou claro na panfletagem de Geraldo Alckmin, pois não havia nenhuma necessidade de divulgar o logo do governo nas doações. Assim como ficou claro na estranha panfletagem de Janja, acomodando sem caráter logístico doações ao Rio Grande do Sul em um avião da FAB. Lembrando que o Lockheed C-130 Hércules, comprado pelo governo anterior, é o avião ideal para transportar carga. E no mesmo bojo de micos dessa semana, temos Eliane Cantanhede, que virou meme ao comparar roubo de suas joias à perda de vítimas das enchentes. Você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo. Roubaram as minhas joias no Natal de 2023. Foi doloridíssimo. Bom, e neste contexto de credibilidades bastante duvidosas, finalizo o vídeo com uma frase curta, mas totalmente racional, de Berkeley Jr. Credibilidade como a virgindade não pode ser adquirida uma vez perdida. E aí E aí Obrigado.